Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o Ministro de Estado do Turismo, Gilson Machado. Muito boa tarde a todos. Eu quero pedir licença à doutora Florinda para começar a falar, doutora. Quero saudar a Primeira-Dama do Brasil e estender a ela um abraço também à Primeira-Dama do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço ao meu amigo, governador Cláudio. Brevemente estaremos lá. Mandar um abraço também, Primeira-Dama, ao nosso presidente, Jair Bolsonaro. Quero saudar a nossa ministra Damares, saudar o nosso secretário especial, Mário Frias, saudar o Paulo Roberto, secretário de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, saudar o Rafael Câmara Parente, secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Hilda Pelis, secretária de Modalidades Especiais da Educação, Tamoio Ataíde, presidente da Fundação Nacional das Artes, Robson Turma, secretária especial de Desenvolvimento Social, Alê Silva, deputada federal, Soraya Santos, deputada federal, Alex Braga Muniz, presidente da Ancine, Eneida Braga, presidente substituta do IBRAM, membros da imprensa, senhoras e senhores, autoridades circenses, policiais e eclesiásticas. É com muito prazer que hoje eu estou falando aqui sobre o circo e dizer que o circo faz parte da minha história. Eu vou apenas dar alguns nomes que eu convivi pessoalmente. Antigamente eu tocava em circo e, inclusive, no Nordeste tem dois tipos de circo. O circo que é coberto e o tomara que não chova. E eu já toquei muito e tomara que não chova. Então, só para lembrar os nomes de alguns amigos meus, palhaços. Palhaço Rafa Fá, Xundra, Pompeu, Chupabúzio, Pascoal, Jáspio, Palhaço Lauaja, Palhaço Lapial, Palhaço Sambudo, Pai Véi, Boi Véi, Pão Branco e Pão Seco. Tudo isso é nome de palhaço. Circo de Touros, Las Vegas. Grand Circo Holiday, onde eu fiz meu primeiro show com a sanfona. Na minha vida, eu tenho pena de quem estava ouvindo. Black Samba Club Circus. E eu quero dizer o seguinte. Muita gente fala que o presidente Bolsonaro não cuida das artes. Vocês sabem se o circo é patrimônio nacional e cultural do Brasil ou não? Merece ser? Sim. Ah! Desde 2005, desde 2005, que o processo estava parado aqui. E hoje o processo voltou a andar. Estamos trabalhando com a contratação dos estudos, junto com o secretário Mário, com a presidente do IPHAN, Larissa. E eu não tenho dúvida que não somente o circo, como o forró, como o frevo, que acabou de ser reconhecido mais uma vez, são patrimônios culturais da arte brasileira e que merecem, sim, ser vistos e serem homologados. Esse Estado nosso, o governo do presidente Bolsonaro, dia após dia, vem mostrado para que veio. E nada mais justo do que o dinheiro do Brasil hoje fique para os brasileiros. As políticas da cultura nos outros governos eram abomináveis. Eu tenho várias cenas, inclusive eu fui chamado há dois meses atrás, numa audiência pública, lá na Câmara dos Deputados, e quando eu botei um vídeo do que era feito com o dinheiro do brasileiro, meu, seu, nosso, do pagador de imposto na cultura, muita gente começou a sair, principalmente alguns deputados, ligados a coisas abomináveis que, inclusive, denegriam a imagem de Jesus Cristo. Hoje, não. A política pública do Brasil é para o homem comum, é para as crianças. É para nós fomos, primeira dama, lá em Pernambuco, e vimos a orquestra Criança Esperança, Criança Cidadã, perdão, que, dia após dia, isso é um modelo que se replica aqui, através do secretário Mário Frias, junto com o Ministério do Turismo, junto com a ministra Damares também, junto com o ministro Roma, junto com o presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães. Então, é isso. Mais de 20 mil pessoas no Brasil vivem hoje do circo, em todas as modalidades. E esse governo está tenente e vai fazer o que for possível para que o circo se torne cada vez mais forte. Circo faz parte da vida do brasileiro. A primeira vez, primeira dama, que eu vi um macaco na minha vida foi dentro de um circo. A primeira vez que eu... Foi. Dentro do circo. Em Gravatá, Pernambuco. A primeira vez que eu tive a chance de ver um leão de perto foi dentro do circo. Então, para vocês terem ideia, o que é o circo para a cultura do brasileiro? Principalmente, quando ele é muito forte, no Nordeste e no Sudeste. A quantidade de circo no Nordeste é impressionante. Circo de todo jeito, até circo de touro tem. Os caras montando em touro dentro de um circo. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Então, eu quero dizer, estamos fazendo o que podemos. O secretário vai poder falar mais sobre as coisas específicas, inerentes à Lei Aldir Blanc, aos recursos, ao Prêmio Funarte. Enfim, e o selo Amigo do Circo será uma premiação fundamental. E será realizada para o ano, o secretário dará mais detalhes. Então, eu quero dizer aos senhores que contem conosco no Ministério do Turismo. Estamos em um período de mudança no país. Um ano, mil dias praticamente, sem nenhum caso de corrupção. Mil dias que os mamateiros da cultura brasileira, tudo chorando, tudo... Então, minha gente, estamos no caminho certo quando a gente vê crianças recebendo o seu primeiro instrumento musical, quando você vê uma orquestra feita em nós vimos em Pernambuco e se transformando cada vez mais em mais municípios, que nós temos a vocação da cultura da criança e o estímulo, e quando você vê o circo ter o espaço que está tendo hoje dentro do governo federal. Senhoras e senhores, ouviremos o presidente da Fundação Nacional das Artes, Tamoio Ataíde Marcondes. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui nesse dia que se iniciou, pelo menos para mim, tem cinco meses, quando ingressei ali na Funarte, como presidente. E aí, iniciou a minha fala aqui, primeiramente, agradecendo ao secretário Mário Frias pela oportunidade. A primeira-dama também, a nossa Florinda, aqui hoje vestida de florida, doutora Florinda, é uma satisfação ter a senhora aqui, para mim foi uma grata surpresa, quando descobri que... Brasília é isso, você trabalha, às vezes você vê que alguém que você trabalhou está em outro lugar, nós temos a Carla ali que trabalha com a senhora, e logo essa conexão veio, essa ajuda, o mesmo com a ministra Damares, o ministro Gilson, por intermédio do secretário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, foi tomando uma grande proporção, a mesma proporção que o circo merece, porque o circo, como é de todo o Brasil, nada mais justo do que a gente envolver uma série de pastas. O que mostra que é uma política pública, para além de governo, é uma política pública que ela fica para o Estado brasileiro. Então, com muita satisfação que nós estamos aqui, queria agradecer a presença aqui da deputada Soraya Santos, eu muito novo ainda na minha carreira de procurador federal, tive todo o suporte da deputada, e é uma satisfação ter a senhora aqui nesse momento, o Alex Braga, meu colega também, satisfação aos secretários da Secretaria Especial de Cultura, por todo o apoio, aos diretores da Funarte, que estão aqui, que são o nosso chão de fábrica, todos nós somos chão de fábrica lá na Funarte, porque o nosso papel, justamente como fundação, é executar as políticas públicas que o presidente da República determina para o Ministério do Turismo, para a Secretaria Especial de Cultura, e a nossa função é justamente colocar isso para andar. E é para isso que nós estamos aqui, lançando algo que há cinco meses foi um compromisso quando eu iniciei a gestão, que o secretário Mário Frias me chamou e me deu duas, me fez dois pedidos, e quando ele fez dois pedidos, eu vou fazer dois pedidos, eu não o conhecia, me convidou para ser o presidente da Funarte, aí ele me fez dois pedidos, o primeiro, cuide do patrimônio da Funarte, vocês têm teatro, vocês têm uma escola de circo, vocês têm um centro de documentação, cuidem do patrimônio, o dinheiro tem que ir para o patrimônio, não é justo que o patrimônio de vocês não tenha acessibilidade, que o teatro não tenha os melhores equipamentos, tem que ser tudo de ponta, então nós iniciamos esse cuidado com o patrimônio. E o segundo pedido dele foi cuide do circo, eu peço que você cuide do circo. Então, diante desse pedido dele, eu retruquei só pedindo, então eu preciso de meios e orçamento. E ele, de pronto, nos deu meios e orçamento. Então, a gente está conseguindo executar, confesso que a gente, a nossa gestão aqui, pelo menos da Funarte, começou tem cinco meses, então a gente já pegou o ano andando, e quem trabalha em Brasília sabe que essa questão de ano fiscal, essas questões, quando você entra no meio, é até algo que o Congresso Nacional há de mudar um dia, que você fica, às vezes, eu tenho seis meses para gastar, e a política pública vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, e a política pública, às vezes, não acompanha essa velocidade. Então, esse aqui é um, digamos assim, um marco, um lançamento fundamental para tudo que vem daqui para frente. Primeiramente, a cartilha, que ela é, acima de tudo, informativa, informação é tudo, a gente precisa informar, e o governo, através de todas as pastas, quando informa, informa por meio dos seus técnicos qualificados, informa, e aos municípios, informa aos gestores municipais e estaduais, da importância do circo e do recebimento, porque, realmente, é inadmissível, relatos que eu ouvi quando entrei, de circenses me dizendo que tem filha de 15, 16 anos, que nunca tinha ido no ginecologista, por exemplo, porque, e em município, não tinha acesso pelo SUS, porque o prefeito aqui, o Acolá, não atendia porque não era munícipe, o atendimento ambulatorial lhe era restringido. Então, o Ministério da Saúde, nesse caso específico, está conosco justamente para conscientizar, fomentar e apoiar, para que a saúde seja de todos e para todos. Então, então, veja, os circenses, de forma alguma, eles não estão pedindo um teatro maior, eles não estão pedindo glamour, eles querem o básico, o básico para poder entreter a gente, para poder fazer a gente feliz, para nos dar saúde, felicidade, cultura, lazer, é saúde. Então, vamos dar todos os meios, tudo que cabe ao governo federal em relação à educação, saúde, assistência social, para os circenses, e uma forma de estimular também esses gestores municipais e estaduais, é a criação do selo de Amigo do Circo, que é uma forma de reconhecer esse apoio. Paralelo a isso, temos todas as nossas ações na Funarte, o secretário Mário Friza vai falar alguma coisa aqui, mas, basicamente, a gente pegou o orçamento, que sempre ia muito para o teatro, para a dança e para outras áreas, que é fundamental, com certeza, mas o circo sempre nessa ordem ficava em último. E eu já fui o procurador do órgão, eu era o jurídico do órgão, e eu olhava aquilo como procurador, sem ser o gestor, e falava, poxa, um dia, se eu puder, eu vou mudar isso. E cuidado com o que você deseja. O secretário falou, então, vai mudar, vai ser o presidente. Então, eu tenho um compromisso moral, acima de tudo, comigo mesmo, que sempre, que é fácil você tacar pedra, você ficar tacando pedra na política dos outros, é fácil, mas, quando você vira vidraça, então, para você não tomar pedra, você tem que fazer aquilo que vai com as suas convicções, aquilo que você realmente queria, que é cuidar do circo. Então, eu encerro aqui a minha fala desejando que todos os cistentes, todas as famílias cistentes, tenham acesso à cartilha, acesso às nossas políticas públicas, contem com a Fundação Nacional de Artes, em todas as suas linguagens, e no circo não é diferente. A Escola Nacional de Circo está sendo recuperada, as políticas públicas estão acontecendo, dentro das nossas limitações, como uma fundação pequena, mas, com esse apoio imenso de todas essas pastas, a gente chega longe. Chegando junto, a gente vai mais longe. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Boa tarde. Eu estou em pé, na minha frente tem um púlpito de madeira, ele é preto, no nosso auditório. que já foi descrito como é, mas, ao meu lado esquerdo, está a mesa, onde estão as autoridades, presidida pela doutora Florinda. A minha direita está a nossa intérprete de Libras. Eu estou de vestido rosa e azul, eu tenho cabelos pretos na altura do ombro, tenho óculos transparentes com artes douradas. Para aqueles que ainda não entendem, este governo fala com todos. Este governo fala por meio de Libras. E agora a gente vem para a segunda fase, desafiando todos a fazerem a audiodescrição antes de começarem a falar. Nosso cerimonial fez, o nosso secretário fez, nós estamos já ajudando os demais secretários dos outros ministérios a fazerem, e quero desafiar todos vocês que estão no auditório. Não postem mais uma foto, um vídeo, sem embaixo fazer a audiodescrição. Por quê? Tem pessoas cegas e pessoas com baixa visão que, de certo, vão ver esse vídeo do jeito deles. E eles ficam imaginando como será aquilo. Quando a gente faz a audiodescrição, eles têm uma ideia do que está acontecendo. Temos no auditório o nosso secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, o doutor Cláudio, que é cego. Então, a gente também está falando com ele. Eu quero cumprimentar a todos, a mesa, não vou dizer nome, para a gente ganhar tempo. Estou tão feliz de estar recebendo vocês aqui na sede do nosso ministério. Mário, que evento lindo, que extraordinário. Mas, mais que lindo, é o que está acontecendo aqui. Eu queria que vocês olhassem bem para essa mesa quantos ministérios estão juntos. Nós já éramos em dois ministros, são dois secretários especiais. Gente, secretário especial, três secretários especiais, é igual ministro. É vice-ministro. Nós temos aqui secretários nacionais. Gente, quantos ministérios sentados numa mesa para falar com a comunidade circense? Eu trabalho com direitos humanos. Eu nunca vi isso no Brasil. Mas é porque esse governo quer exatamente isso, falar com todos. E eu queria deixar bem claro para a comunidade circense. A ministra Damares não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são eles. Mas eu quero deixar claro uma coisa. Quanto vocês quiserem dinheiro, o banco de vocês são eles. Mas a casa de vocês é esse ministério. O nosso ministério tem a obrigação de acolher a comunidade, de cuidar e de fazer a garantia de direitos. E que fique muito claro que os direitos da comunidade circense, nós não vamos permitir que nenhum direito seja violado. A comunidade agora tem um canal para falar direto com o nosso ministério. Qualquer violação de direito, uma escola que nega a matrícula, um postinho de saúde que pediu o CEP de onde você mora. Se é nômade, não tem CEP. Então, nós estamos aqui para fazer a garantia deste povo querido que alegra a nossa nação. Todos os direitos do idoso, os direitos da mulher que trabalha no circo, do jovem, da pessoa com deficiência. Que nós temos que lembrar que nem tudo é glamour quando as luzes se apagam. As crianças podem estar precisando de um remédio. A mulher pode estar precisando de um urgente, uma mamografia. O idoso está precisando de uma assistência. Eles são trabalhadores que nos alegram, mas também têm suas necessidades. E a gente precisa entender isso. a partir de agora, saem por aí dizendo que nós temos uma mãe da Mares. Nós temos um ministério para chamar de seu. É aqui a casa de vocês. E tem um secretário responsável para cuidar da comunidade. Então, assim, olha, no governo Bolsonaro, ninguém fica para trás. Demoramos um pouquinho para chegar aqui, não é, Mário? Mas o Mário está lá, desde o início da pandemia, o que esse secretário trabalhou, lutou. E ele vinha a hora e dizia que ainda está faltando a comunidade circense. Ficava o tempo todo agoniado. Mas chegou, Mário. O teu sonho está aqui. Obrigada por não ter desistido dele, secretário. Obrigada. Turma, leva para o seu ministro Roma, turma. Meus agradecimentos. Secretário, turma, diga para o ministro Roma que a gente agradece muito. Secretário Rafael, para o ministro Queiroga, o que o Ministério da Saúde está fazendo. Professora Hilda, ao ministro Milton, obrigada por tudo. Você aqui, com o ministro Gil, que já esteve aqui, secretário. Todos, presidente, todos vocês. Obrigada. Obrigada, presidente Bolsonaro. E já que é para a gente começar a falar de direito, eu vou encerrar a minha fala dizendo que eu exijo, como ministro de Direitos Humanos, dos direitos, que a sociedade não fale mais que aquela presepada que está acontecendo do outro lado da rua é um circo. Aquilo não é circo. Aquilo não é circo. Aquela presepada que está lá. Vamos parar de usar o nome daquilo de circo. Sabe por quê? Fica de pé, mas não fica de pé. Porque palhaço não rouba verba pública. Sabe por quê? Porque trapezista não engana seu público. Sabe por quê? Porque o mágico do circo não faz mágica para roubar dinheiro de creche, de hospital. E não tem nenhum parente de palhaço no Brasil preso porque desviou verba pública. Aquilo não é circo. Que Deus abençoe a comunidade circense. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o secretário especial da cultura, Mário Frias. Bom, gente, para mim é uma emoção muito grande estar aqui hoje. Como a ministra Damares sabe muito bem, a gente vem lutando pelos invisíveis, não é, ministra? Onde o Estado não alcança as necessidades básicas dessas pessoas. Eu quero agradecer a presença de todos. Tem muitas pessoas aqui que acompanham a gente, que lutam no nosso dia a dia. Parabenizar aos ministros e secretários que estão aqui representando o ministro Roma, que é um amigo, o ministro Queiroga, a ministra Damares mora no meu coração, linda, a doutora Florinda que hoje ganhou o seu CRM aqui, representando a nossa primeira-dama. Obviamente que todo o respeito e glória ao nosso presidente Bolsonaro, porque nada disso seria possível sem o comando dele, sem o desejo dele de mudar o Brasil. Então, toda a minha gratidão e respeito ao meu presidente. É com muita alegria que a Secretaria Especial de Cultura, através da FUNARTE, vou fazer uma parte, porque vou falar de um amigo, presidente da FUNARTE hoje, Tamoio Marcondes, é uma pessoa que eu conheci trabalhando aqui no governo federal, se tornou um amigo e hoje fazendo esse trabalho maravilhoso. Dei a ele, sim, uma missão, pedi a ele que olhasse com carinho para a FUNARTE, principalmente para o circo, que, na minha humilde opinião como artista, nunca foi respeitado como deveria. Então, Tamoio, parabéns, essa iniciativa é sua, você se dedicou a isso, descobriu esse grande problema, esse déficit que a gente tinha com a população do circo, fez dessa uma missão e tornou esse dia aqui possível. Então, parabéns para o presidente da FUNARTE. Essa parceria, ela pretende desenvolver ações nas áreas de cultura, educação, saúde, direitos humanos e assistência social em benefício da população circense itinerante do Brasil. A gente sabe que os esforços precisam ser direcionados aos invisíveis. Então, a gente sabe que existem casos de pessoas que não são atendidas no SUS, de crianças que não conseguem acompanhar o ano letivo na escola. Isso tudo, essa ação interministerial é muito importante para que essas ações sejam concretizadas. O circo é uma das atividades mais antigas que se tem registro presentes no mundo. Então, ministro Damares, quando a senhora fala muito bem sobre os ciganos, o povo cigano, como o secretário falou muito bem também, se confunde com a arte do circo. Junto com o circo, além da alegria, iam os textos, o conhecimento, a própria cultura se desenvolvia de forma itinerante através do circo e de povos ciganos e a gente sabe de tantos outros que a gente está deixando de citar aqui, mas que tem a mesma importância cultural. No Brasil, o circo percorre todo o território nacional, emocionando plateias de todas as idades e classes sociais. Em muitos municípios, a chegada do circo, de uma companhia circense, garante a única alternativa de lazer local, mas não só isso. O circo, muitas vezes, também movimenta a economia, o turismo e a cultura. Atualmente, a Escola Nacional de Circo encontra-se, ministra Damares, sem uma instalação e estruturas para a apresentação de espetáculos circenses, por incrível que pareça. A proposta, que veio também do presidente Tamoio, é de transformar o espaço em uma construção de circo permanente, perene, para a formação de alunos numa estrutura de alto padrão. Porque a gente também não pode esquecer, ministra, que, muitas vezes, o circo é a porta de entrada para outras artes, para outros caminhos, e extremamente inclusivo, porque a gente sabe o quanto o Brasil é um país gigante, é um continente, e muitas pessoas, às vezes, como eu já falei aqui, ficam invisíveis a isso. Então, o circo também é uma escola, uma escola de formação profissional, uma escola que conserva o talento dos pais, dos tios, dos avós, aonde você vai ver um exemplo tão bonito de conservadorismo na sua essência. Quando um filho aprende a arte do malabares com o pai, com o avô, ou vai para o trapézio, ou mesmo, como a gente tem aqui, a alegria dos nossos palhaços. Então, o circo merece todo o nosso respeito e investimento do governo federal. Hoje, temos cerca de 20 mil circenses ativos no Brasil, e, com a falta de políticas públicas e a pandemia, a classe circense ficou muito exposta para não dizer abandonada. Por isso, a importância dessa ação para que o circo seja devidamente priorizado no país e volte a circular. Como a gente fala, o circo é alegria. O povo brasileiro tem a sua cultura baseada nas festas, no calor humano. O que será o país sem a interação humana? Eu não gosto dessa fala de novo normal. Para mim, não existe novo normal. A cultura, ela depende da interação humana, onde as pessoas se olham, se abraçam, se festejam, e o brasileiro tem isso como a sua alma. Todo mundo reconhece no brasileiro esse calor humano, essa alegria. Então, torço imensamente para que essa pandemia passe de uma vez por todas e que a gente possa, enfim, voltar a festejar e se abraçar. A Secultia Funarte lançaram um edital de estímulo ao circo, ministra Damares, com investimento de 2 milhões de reais. As inscrições vão até dia 25 de outubro. Isso foi amplamente divulgado nas mídias sociais. É muito importante que seja dito, porque os pontos positivos desse governo, tudo que esse governo vem fazendo, dificilmente você vai encontrar na divulgação da mídia tradicional. Então, também chegou o momento da população se manifestar e buscar as informações que são verdadeiras, tenham curiosidade, tenham perspicácia para buscar as informações para que o governo federal consiga estender os braços a toda a população. Somente em 2021 foram investidos 4 milhões de reais e até 2022, doutora Florinda, nós vamos investir 10 milhões de reais. Então, isso é muito importante. Nosso governo, ele está comprometido em promover políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento da atividade artística circense. E como responsável pelas políticas públicas culturais no país, eu tenho como compromisso promover ações que desenvolvam essa atividade, assim como criar parcerias, como está acontecendo aqui agora, que auxiliem no acesso à saúde, educação, assistência social e para a manutenção dos seus empreendimentos, visto que a natureza nômade desses grupos geralmente lhes impede o acesso a serviços básicos, que isso ainda foi agravado pela pandemia. Muito diferente de gestões anteriores, isso é importante que se diga, um dos compromissos do presidente Bolsonaro é valorizar a arte circense, estimulando o crescimento e dando o apoio merecido e necessário, gerando, assim, empregos, inclusão social, novas perspectivas que valorizem a cultura do homem comum. Até porque o circo não foi devidamente valorizado, por não ter o glamour que tanto se discutiu nos últimos anos por essa classe midiática. Eu queria comentar também que eu repudio a posição, como a ministra Damares falou muito bem aqui, eu repudio a posição de alguns setores da imprensa que comparam o que acontece do outro lado da rua com os artistas circenses. Não admito que isso seja feito, o povo circense merece todo o nosso respeito e, por isso, nós vamos continuar trabalhando para que o circo possa levar tudo isso que eu já falei, alegria, inclusão social, trabalho, conservadorismo. E, para terminar, ministra Damares e doutora Florinda e todos os presentes, autoridades, eu quero dizer que nós, na Secretaria de Cultura, vemos sendo chamados de radicais, radicais, eu já escutei isso em alguns lugares, e eu quero dizer que nós somos radicais, sim. Nós somos radicalmente a favor do povo brasileiro, nós somos radicalmente honestos, nós somos radicalmente trabalhadores e radicalmente Bolsonaro. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto